Naquela noite o nosso olhar se cruzou No fim da festa aquele abraço da gente encaixou Senti que a parte dali a gente se amou Mas que pena que no meio disso havia uma grande mentira Vem pior ainda outra pessoa envolvida Tudo por causa de uma mentira A gente podia tá junto Mas você escolheu me enganar Pediu pra ela me feriu Só pra se acabar Covarde Você mentiu e eu descobri Covarde Não adianta me iludir Covarde Covarde Não vem querer se consertar Já é tarde Covarde Você mentiu e eu descobri Covarde Não adianta me iludir Covarde 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 Não vem querer se consertar Já é tarde Isso é Iara Silva Oh, 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 oh Eu vou te bloquear Ah, 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 não adianta chorar Ah, 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 não vou te perdoar Pode ficar aí largado Eu vou te bloquear Ah, 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 não vou te perdoar Ah, 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 não adianta chorar Pelo leite derramado Vai continuar bloqueado Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL